E esses caras aí que você trabalhou, Clodoaldo, entre outros que você falou aí que marcou muito, você já se espelhava nesses caras? Você fala, meu, eu... Você ali já estava trilhando, começando a trilhar seu caminho? Você já sabia que você queria? Cara, e eu coloco isso na minha apresentação. Eu falo, assim, acho que a minha maior faculdade foram os meus mestres, né? Acho que a maior escola que eu tive, e eu faço questão de falar o nome de todo mundo, sabe? O nome de todos os treinadores que eu tive. Sim. Porque eu acredito que essa é a junção minha, essa união desses treinadores forma o Bruno Show de hoje em dia, entendeu? E hoje em dia, é assim, é... Acho que o êxito que eu venho tendo na minha vida profissional como técnico de futebol, de futsal, enfim, que agora eu estou fazendo essa transição para o futebol, mas é, literalmente, foram os meus mestres que...